Nessa playlist eu vou colocar várias dicas de como embalar corretamente seus produtos, imprimir suas etiquetas de vio e quais os materiais e ações eu utilizo aqui nas minhas vendas. Então vem comigo! Bom gente, aqui é a Isabela. A dica de hoje pra vocês é como usar esses aplicadores aqui. Esse é o mais simplesinho, gente, todo em plástico, tá vendo? Eles falam que ele é fraquinho, que não aguenta. Eu trabalho com ele aqui e posso dizer que é um dos melhores. A única parte que não é de plástico é a parte da lâmina. E muitos de vocês têm dúvida como que usa, como que trabalha, se facilita, se não... Gente, economiza tempo demais. É tudo gato na hora de fazer embalagem. Vou ensinar pra vocês. E com essa fita grande, hein? Vamos lá! Você pega o aplicador, coloca a fita nele, nesta posição. Aqui é a parte da cola da fita. Pra cima a cola, pra baixo é a parte lisinha, tá vendo? Pegou a parte da cola, encaixa aqui embaixo. Tá vendo? Cola aqui. Aqui é a parte da lâmina. Aí, nesta posição aqui, é que vai trabalhar. Tá vendo? Olha a praticidade, gente. Vamos de novo? Você vai pegar o rolo, vai achar a pontinha do durex. Achou a pontinha? A parte da cola? Segura a parte da cola. Pega o aplicador, enfia... O durex nele, com a parte da cola pra cima. Encaixa ela aqui, debaixo desses dois ganchinhos. Encaixa ela, tá vendo? Vai ficar desse jeito, nessa posição, com a cola pra cima. E aí, é só trabalhar. Viram que praticidade? Dica de hoje. Dá o like aí, gente. Curte, compartilha. Pra mais pessoas ficarem sabendo dessa dica maravilhosa. E eu indico para vocês assistirem o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!